Estamos no mês de agosto, que é o Agosto Lilás, o mês dedicado justamente pra isso, pra campanhas contra a violência, gente, contra as mulheres. Começou, inclusive, no último sábado, a campanha de enfrentamento à violência doméstica, que é o Agosto Lilás. A gente acompanha agora a reportagem do Israel Espíndola. Quem bate, esquece. Mas quem apanha? Esse ditado popular é uma triste realidade de milhares de mulheres brasileiras carregam consigo. São cicatrizes que machucam muito mais que o físico, no emocional. Isso porque a maioria dos autores dessas feridas são os próprios companheiros. Casos que chocam e deixam o Mato Grosso do Sul com um dos estados com mais casos de violência contra a mulher. Nas ruas, não é difícil encontrar uma mulher com medo ou que tenha sofrido qualquer tipo de agressão. Sim, mas nunca sofri violência doméstica. Você teme que isso possa acontecer na sua vida? Sim. Você tem medo da violência doméstica ou já sofreu algum tipo de violência? Não, nunca sofri, não. Mas dá medo, né? Dá medo. E as mulheres precisam ter coragem para denunciar e encorajar outras mulheres. A Renata Platero é professora e foi vítima de violência doméstica. Superado o trauma, cobra o fim do machismo e de mais políticas públicas de apoio às mulheres. Não só na cidade como no estado, no Brasil, né? Eu acredito que é aquele tal do machismo que ainda está na cultura brasileira. E eu acho que precisa-se de muito, mas muito projeto de política social, política da mulher, entrar com recursos de verdade para modificar isso, senão não vai ter solução. De acordo com os dados sobre a violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, revela a gravidade deste problema. Só nos primeiros cinco meses deste ano foram registrados mais de 7 mil casos de violência doméstica. São pelo menos 50 casos por dia que chegam até as delegacias. Hoje, 3 mil mulheres estão com medidas protetivas, o que nem sempre evita o agressor volte a agir. Vale lembrar que a violência doméstica acontece em todas as famílias, independente da classe social. E muitas vezes, essas mulheres não contam com o apoio da própria família. No CRAM, de janeiro até julho de 2022, mais de 500 atendimentos já foram realizados a essas mulheres que sofreram alguma espécie de violência. E para conscientizar, sensibilizar a sociedade sobre como dar um basta nesta violência, é que a Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAM, irá desenvolver o Agosto Lilás, como explica Rafaela Marques, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. Agosto Lilás é uma campanha de divulgação da Lei Maria da Penha. Então, o nosso objetivo é divulgar a Lei Maria da Penha e informar a sociedade de Três Lagoas e, principalmente, as mulheres que estão em situação de violência doméstica, onde essa mulher pode buscar ajuda e quais são os órgãos disponíveis que ela pode procurar. Quais são os órgãos disponíveis que nós temos aqui no município de enfrentamento à violência doméstica. Em Três Lagoas, o CRAM já realizou 500 atendimentos às mulheres que sofreram algum tipo de violência. Mas muitas delas ainda sofrem em silêncio por falta de apoio. Nós percebemos que não existe um padrão das mulheres que estão em situação de violência doméstica. Qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. Mulheres de todas as classes sociais, mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho ou que não estão inseridas no mercado de trabalho. Então, não tem um padrão de mulher que pode ser vítima de violência doméstica. Toda mulher pode ser vítima de violência doméstica. Isso é importante ficar claro. Mas o que a gente percebe que acontece? A falta, muitas vezes, de apoio familiar. Então, essa mulher que está em situação de violência doméstica, ela precisa de apoio. Ela precisa de ajuda. Muitas chegam até nós porque elas não encontram o apoio da sua família ou dos seus amigos. As pessoas que estão à sua volta, elas vão se afastando. Por quê? Isso é uma característica que o agressor faz. Afastar a família, afastar os seus amigos, afastar a rede de apoio dessa mulher. Então, elas chegam até nós se sentindo sozinhas, buscando um apoio, buscando ajuda. Então, isso que é muito importante, que nós gostaríamos muito de divulgar o serviço do CRAM. Para que essa mulher, essa vítima, ela saiba que aqui ela vai encontrar o apoio. Ela vai encontrar informações de como sair desse ciclo da violência. E para ajudar a encorajar e, principalmente, mudar o comportamento de homens, é que neste mês serão desenvolvidas várias ações na campanha Agosto Lilás. Nós iniciamos as ações no último dia 30 de julho e o nosso objetivo é levar informações para a sociedade. Então, neste mês agora, iniciamos no dia 30 e todo esse mês agora de agosto, nós faremos diversas palestras informativas, palestras, rodas de conversa, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS. Nós temos seis CRAS aqui em Três Lagoas, então estaremos em todos os bairros de Três Lagoas, todas as regiões de Três Lagoas e também as empresas da nossa cidade que queiram receber as nossas palestras, as nossas rodas de conversa. É só entrar em contato com a gente que nós iremos até as empresas, iremos até vocês para poder passar essas informações para os funcionários. Faremos também, no dia 23 de agosto, um workshop voltado para os funcionários, os profissionais da educação. Qual que é o nosso objetivo? Trabalhar a prevenção junto aos alunos, junto às crianças e aos adolescentes. Nós acreditamos que a gente só vai combater a violência doméstica trabalhando a prevenção junto às crianças e aos adolescentes. Então, o nosso objetivo é promover uma formação junto aos profissionais da educação, para que, posteriormente, eles possam trabalhar esse tema dentro das escolas. Então, estaremos, no dia 23 de agosto, fazendo esse workshop voltado para os profissionais da educação, tanto da rede pública, quanto da rede privada, para que depois eles possam, com toda essa informação, todo o conhecimento de tudo que é ofertado pela rede de enfrentamento do nosso município, trabalhar esse assunto da melhor forma possível, junto aos alunos do nosso município. Obrigado.